Como é triste o meu viver Grande a minha mágoa Oh, Zazu, se anime Cante uma canção com algum balanço Ah, um mundo bem melhor Não, não, qualquer coisa, menos isso Tem uma dúzia de cocos tão bonitinhos Filililí, que achei melhor em fileirar Coquinho, cocão, como seu cabeção Pode bater, porque eu gosto de fé Ah, eu não teria que aguentar isso como fasa O quê? O que você disse? Nada, não! Conhece a lei? Nunca! Jamais mencione esse nome na minha presença! Eu sou o rei! Sim, senhor, o senhor é o rei Eu só mencionei isso para ilustrar as diferenças em suas... Reais maneiras de administrar Oh, chefe! Ah, e o que é desta vez? Queremos levar um papo com o senhor Eu cuido disso, Scar Não há comida nem água É, é hora do jantar e não sentimos nem o mau cheiro da comida Ora, essa é função das leoas, tratar da caça É, mas elas não vão caçar Ora, com mãos azul Ora, vocês não iriam gostar Eu sou muito duro e amargo Não seja ridículo Só lhe falta uma boa guarnição Eu que pensava que a coisa era ruim com o mufasa O que foi que você disse? Eu disse mufa... Eu disse que brasa Sei, caiam fora É, mas temos fome Fora! E aí E aí E aí E aí